Bem-vindos ao canal Titãs da História. Hoje nosso vídeo mostra a breve vida e legado de uma jovem corajosa que durante os tempos mais sombrios da história, encontrou esperança nas palavras. Anne Frank nos lembra da importância de resistir à diversidade e valorizar a força da voz humana mesmo diante da diversidade. Anne-Elise Marie Frank nasceu em Frankfurt, Alemanha, no dia 12 de junho de 1929. Filha dos judeus, Otto Irish Frank e Edith Holander Frank. Tinha uma irmã mais velha, Margot Bette Frank, nascida em 16 de fevereiro de 1926. Edith Otto, como pais dedicados, tinham seu foco principal voltado para atividades acadêmicas e mantinham em sua residência uma ampla biblioteca. Além disso, eles cultivavam o hábito de incentivar suas filhas a ler desde cedo. Frank era veterano de guerra e participante da Primeira Guerra Mundial. Após o término da guerra, Frank e seus irmãos assumiram o controle de um banco comercial na cidade, que havia sido originalmente propriedade de seu pai. Contudo, o negócio entrou em declínio nos anos 30, devido aos impactos da Grande Depressão. Em março de 1933, após a ascensão de Adolf Hitler a chanceler da Alemanha, começaram a ocorrer manifestações antissemitas. Num primeiro momento, Edith partiu com suas filhas para a casa de sua mãe, situada em Aschen, uma cidade que faz fronteira com a Bélgica e os Países Baixos. Enquanto isso, Otto permaneceu em Frankfurt. Contudo, ao receber uma proposta para estabelecer uma empresa em Amsterdã, ele optou por mudar-se para lá a fim de estruturar o negócio e providenciar moradia para sua família. Em 1934, Edith e suas filhas reuniram-se a Otto em Amsterdã, na Holanda, com o objetivo de levar uma vida comum. No ano de 1938, Otto tomou a decisão de ampliar seus empreendimentos, inaugurando uma nova empresa. Em maio de 1940, a Alemanha nazista invadiu os Países Baixos, desencadeando um regime de ocupação que resultou em perseguições aos judeus, por meio da implementação de leis restritivas e discriminatórias. Anne e Margot foram proibidas de continuar frequentando as escolas em que estavam matriculadas, sendo direcionadas para instituições próprias para judeus. No seu décimo terceiro aniversário, ocorrido em 1942, Anne recebeu de seus pais um livro com capa de tecido xadrez em vermelho e branco como presente. Decidiu então transformá-lo em seu diário pessoal, ao qual deu o nome de Kit. A partir desse momento, começou a registrar tantos aspectos mundanos de sua vida como também as inúmeras restrições impostas à comunidade judaica. Dentro de suas páginas, ela também compartilhou seu desejo de se tornar atriz. Com o aumento constante das perseguições aos judeus, Otto Frank iniciou o planejamento para relocar sua família para compartimentos escondidos dentro do prédio comercial que abrigava sua empresa. Contudo, em 5 de julho de 1942, Margot Frank recebeu uma notificação do Escritório Central de Emigração Judaica, instruindo-a a se apresentar em um campo de concentração. Isso acelerou os planos da família de se refugiar nos espaços ocultos. Em 6 de julho de 1942, a família Frank dirigiu-se ao esconderijo. O anexo secreto consistia em três andares de esconderijos, com dois quartos de tamanho reduzido e um banheiro no primeiro andar. Para manter o local em sigilo, a entrada foi camuflada por uma estante de livros. Com o passar do tempo, outras famílias também se juntaram ao esconderijo. Durante esse período, a família recebia assistência de alguns funcionários, que forneciam alimentos e atualizações sobre a guerra e a situação política. Durante esse período de reclusão, Anne experimentou seu primeiro beijo e embarcou em um romance. Porém, mais tarde, ela começou a questionar se esses sentimentos eram autênticos ou simples reflexos do confinamento que compartilhavam. Conforme o tempo avançava no esconderijo, Anne refinou sua escrita e começou a analisar suas relações com os membros da família, destacando as marcantes diferenças de personalidade entre eles. Em várias partes do diário, Anne explorou as complexidades de sua relação com a mãe, Edith e Frank. Enquanto as irmãs Frank permaneciam ocultas, elas ainda persistiam em seus estudos, mantendo a esperança de retomar a escola assim que o conflito global chegasse ao fim. Em 4 de agosto de 1944, o esconderijo do anexo secreto foi descoberto por um grupo de policiais alemães uniformizados. Não está claro se essa revelação foi resultado de denúncias ou se a polícia alemã chegou ao local por coincidência. Após serem presos e interrogados, as famílias foram levadas para uma prisão em Amsterdã e depois foram transferidos para Westerbord, um campo de triagem. Em 3 de setembro foram deportados, juntamente com centenas de judeus e chegaram a Auschwitz na Polônia. Após a chegada a Auschwitz, o grupo foi separado entre homens, mulheres e crianças. Após uma avaliação inicial, os que foram considerados capazes de trabalhar foram selecionados para permanecer, enquanto aqueles incapazes de realizar as tarefas do campo foram imediatamente executados. De acordo com relatórios divulgados, dos 1.019 passageiros do trem, 549, incluindo todas as crianças com menos de 15 anos, foram conduzidos às câmaras de gás. Annie, que havia completado 15 anos 3 meses antes, foi uma das pessoas mais jovens a serem poupadas da morte entre os que chegaram nesse transporte. Juntamente com as demais mulheres e jovens habilitadas para o trabalho no campo, Annie foi compelida a despir-se para ser desinfetada, teve seus cabelos raspados e recebeu uma tatuagem numérica em seu braço como identificação. Ao longo do dia, eram obrigadas a executar trabalho escravo, carregando pedras e realizando escavações. À noite, eram aglomeradas em barracões superlotados. Algumas testemunhas posteriores relatam que Annie se tornou uma jovem introspectiva e triste, especialmente ao testemunhar a deportação de crianças para as câmaras de gás. Contudo, outros narram frequentes exemplos de sua atitude forte e corajosa. Annie foi gravemente infectada pela sarna. As irmãs Frank precisaram ser transferidas para a enfermaria, local em um estado de escuridão infestado por ratos e camundongos. Edith parou de comer, guardava cada pedaço de comida para suas filhas, passando alguns alimentos para elas por um buraco feito na parede nos fundos da enfermaria. Em outubro e novembro de 1944, 8 mil mulheres, incluindo Annie e Margot foram transferidas para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Sua mãe ficou para trás e morreu em 6 de janeiro de 1945 de fome e exaustão. No início de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou por todo o campo de concentração, matando cerca de 17 mil prisioneiros. A data exata da morte das duas não é conhecida, mas tem-se registro de que isso se deu entre fevereiro e março de 1945, com Annie falecendo um dia após sua irmã. Os corpos delas foram sepultados em valas coletivas. Em 15 de abril de 1945, prisioneiros do campo foram libertados pelo exército britânico. Posteriormente, o local foi queimado para impedir a propagação das doenças. Após o término da guerra, Otto Frank emergiu como o único sobrevivente do anexo secreto. Ao voltar para os Países Baixos, ele tomou conhecimento da morte de sua esposa em Auschwitz, embora mantivesse a esperança quanto à sobrevivência de suas filhas. No entanto, após algumas semanas de busca, ele descobriu que tanto Annie quanto Margot também haviam falecido. O diário de Annie Frank foi encontrado por Miep Gis e Bep Voscoíjo, as duas secretárias que trabalhavam o edifício que serviu como esconderijo, e posteriormente entregue a Otto Frank. Escrito entre 12 de junho de 1942 e 1 de agosto de 1944, o diário de Annie Frank é dirigido à sua confidente fictícia, Kit, onde ela narra o cotidiano e o período de reclusão no esconderijo, proporcionando um comovente testemunho daqueles tempos de terror e perseguição. Após muitos esforços, os escritos de Annie Frank foram publicados por seu pai em 1947. A obra foi traduzida para mais de 30 idiomas. Atualmente, o local onde Annie Frank se escondeu, em Amsterdã, foi transformado em um museu conhecido como Casa de Annie Frank, inaugurado em 3 de maio de 1960. A vida de Annie Frank, marcada por adversidades e por um espírito resiliente. Seu diário tocante, que revela sua jornada durante a Segunda Guerra Mundial, continua a inspirar gerações a valorizar a liberdade e a promover a compreensão entre diferentes culturas. Annie Frank é um símbolo eterno de coragem que nos mostra como devemos aprender com o passado para construir um futuro mais humano. E assim chegamos ao fim da nossa jornada. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima! Obrigado por assistir!